Ela tá gravando? Tá gravando. Tem aquele comecinho que a gente finge que é natural, sabe? Aí eu deixo gravando. Gente, ela tá fingindo que tá natural. Oi, amores! Sejam muito bem-vindos ao De Lado com Gabi. Estão estranhando o cenário um pouco? Por quê? Eu vim ao encontro hoje de Nath Abreu do canal Griladas, a criadora, a estrela, morra deste canal. Que, inclusive, se você não segue e não assiste, esse negócio aqui é em cima das nossas cabeças. Certo? Bom, eu vi que o canal existe desde 2014. Nossa! Estamos chegando a 224 mil inscritos e mais de 36 milhões de visualizações. Oi, tudo bom? Bastante coisa, né? Muito. Queria saber, pra começar, como surgiu a ideia de fazer o canal? Eu tava na cama, deitada, pensando o que ia fazer da minha vida. A minha ideia de criar o... Posso dar um oi? Claro, por favor. Hello, griladas, griladas, tudo quente, tudo bonitinho. A ideia do canal, ela começou quando eu tava me descobrindo. Tipo, eu via muito blog, sabe? Escrito mesmo. E aí eu comecei a acompanhar um canal no YouTube e eu fiquei com vontade de fazer a mesma coisa. Só que o que mais me enfatizou, tipo, ter a ideia mesmo, era criar um canal de casal, sabe? De casais. Eu achava que dentro da internet não mostrava muito a realidade dentro de um relacionamento. Ai, vocês pediram cerveja? Sim. Ai, eu quero, moço. Então você não começou fazendo vlog? Não, eu comecei mostrando a minha vida, tipo, dia a dia, minha vida com a da minha ex. Ah... Que era uma coisa meio casal, né? Entendi. Aí, depois disso, começou a estourar, porque quem é que ficava expondo o relacionamento na internet, assim? Qual que você acha que é a importância de canais como o seu que falam diretamente com o público LGBT? Porque eu percebi, quando a gente abriu o esconderijo, embora seja um websérie, a gente recebe muita mensagem de umas meninas que estão passando por um momento de descoberta ou que tomaram o pé na bunda, ou que a família não sabe. E a gente acaba meio que trocando uma ideia, né? Qual que você acha que é a importância desse tipo de canal, assim, como o seu? Nossa, eu acho que é muito legal, tipo, igual o seu. O de vocês, cara. Eu acho que quanto mais a gente tá colocando isso na internet, mais a gente tá abrindo a mente, assim, sei lá. Eu acho que tá deixando mais visível. Eu acho que quando entra no canal, assim, a galera se sente confortável em, tipo, ver o que ela é. Tem alguém ali representando. Porque, meu, pra gente que tá nesse meio, que expõe, é, acho que é muita cara, sabe? Tipo, é muita cara, tipo, de, tipo, mano, bater na frente, assim, tipo... Não é todo mundo que tem essa coragem. É. E a internet trouxe isso, né? Porque eu lembro, assim, eu sou velha. Quando eu tinha 15, 16 anos que começou o movimento de descoberta, que eu tinha amigas e tal, a internet era discada, no caso, não tinha vlog, nada disso. A gente tinha poucos filmes, série nenhuma. Livro. Livro. Filmes a gente via 25 vezes cada um. Cassandra Hills. Então, assim, hoje em dia, né, a galera comunica pela internet. E é isso, eu acho fantástico quem se expõe e eu vejo que você fala de pé na bunda... Ah, mano, que é o que eu mais levo. Ah, eu gosto de compartilhar tudo o que eu já passei, sabe? Tipo, quando eu comecei a me descobrir, eu queria que alguém expôs-se, assim, dessa maneira, igual eu faço. Entendeu? Tanto com os vídeos em vlog, que eu conto minhas experiências, os desafios na rua, que, tipo, mano... Sim, cara, por que você não vai pegar o WhatsApp da pessoa na rua? Eu meio que encorajo, né? Sim. Tipo... E tem a fanfic, que eu gosto de criar todo um negócio romântico, né? Aquela... Aquele melo-melo que todo sapatão gosta, né? Você é atriz? Não. Sim, eu estudei, mas eu não sou formada. Entendeu? Tipo isso. Mas você gosta de atuar, né? Adoro. Pra fazer fanfic. Pra caramba. Vai fazer a participação nos quando dirigir. O que você acha na próxima temporada? Não vou beijar na boca? Temos uma personagem que ela beija... Tá rindo? Ai, meu Deus. A gente tem uma personagem que ela já beijou o elenco inteiro. A gente pode botar isso aí. Ai, salvei. Eu vi também, lá no seu canal, que você dá coraçãozinho em todos os comentários. Ou seja, você lê. Queria saber se você já passou por haters ou comentários homofóbicos e se isso te pegou de algum jeito ou se você caga. Já. Já me pegou de um jeito, já. Ah, teve uma vez que um cara, ele comentou... Que assim, eu fiquei de luto praticamente, assim. Eu me isolo. Ah, sei lá. Ele comentou que o meu canal, ele era fútil. Que era... Que eu não tava representando a militância. Que eu expunha o nome. Tipo, sei lá. Meio que eu tava sujando cada vez mais a imagem ao invés de ajudar. Entendeu? De representar. Isso daí mexeu comigo. Porque a ideia é outra, né? Mas também já recebi ameaça, já fui perseguida. Por isso que eu tenho lista pra entrar aqui. Nossa, mentira. É. Eu tenho... É, acontece. Tem gente. Tem gente... Teve um cara uma vez que mandou um e-mail falando que ele me pagaria pra... Pra mandar um vídeo... Uhum. Né? Tipo... Às vezes é muito abuso, assim. Eu acho que rola até no profissional. Quando você vai fazer uma reunião e tal, rolam uns abusos, assim. Ainda mais que nasce, mas... Então, rola. Mas aí a gente tem que seguir. Não, a gente já toma pedrada por ser mulher. Só por isso, né? Você, como uma YouTuber experiente, eu tô aqui no meu terceiro vídeo. Não é minha onda ficar na frente das câmeras. Queria saber pra mim e pra galera que tá começando também, quais são as suas dicas hoje de YouTube, assim. O que você diz pra quem tá começando agora? Eu acho que a dica que eu dou é não se apegar a seguidores. É se apegar à qualidade, ao que você vai passar no vídeo. Eu acho que todo vídeo tem que ter um propósito. Tipo, você tem que estar bem no que você tá fazendo. E eu acho que a única preocupação legal que é pra ter no YouTube é os views, assim. Vale a pena você se esforçar e pedir pra galera compartilhar, pra galera... Porque isso mostra que o seu trabalho tá sendo reconhecido, entendeu? Pra você é gratificante. Você tem lá, sei lá, 10 mil seguidores, exemplo, e você tá batendo 50 mil views, o seu trabalho foi muito bem compartilhado. Mesmo se você ganhou ou não ganhou os seguidores, alguém viu o seu trabalho. Ainda mais que a gente tá quebrando todo esse tabu. Tô com medo, ó. Define o griladas em uma palavra. Ai, caramba! Ai, caramba, são duas. Mentira. Dedicação. Pegar ex de amigo ou pegar hétero? Hétero. Biscoito ou bolacha? Ah, mano, bolacha. Açúcar ou adoçante? Ai, açúcar. Um ano sem cortar o cabelo ou um ano sem fazer a unha? Um ano sem cortar o cabelo. Qual o seu filme de sapatão preferido? Ai, eu esqueço sempre o nome desse filme, gente. Aquele lá que a mulher sobe em cima de um carro. Nossa, eu amo esse filme! É, eu amo pra caramba. É o Beijando Jessica Stein, não é? Não, é o outro. É o... Ih! Imagina, eu e você? Imagina, eu e você. Imagina, eu e você. Eu adoro. Não, toda vez que eu... É um filme que eu não canso de assistir. Eu acho lindo. Essa cena é realmente... Esse filme é maravilhoso. É maravilhoso. Ele não é um filme dramático. É. Ele é um filme, tipo, que é bonito do começo ao fim. É o cara de boa, ninguém morre. É. O filme de sapatão, todo mundo morre. É verdade. Ou se... Sei lá. É meu preferido também. Tirando um brasileiro que é um pouco recente. Conhece? Perfume da memória. Ah, eu acho lindo. Nath, qual é o seu tipo de garota? Eu ia falar isso mesmo. Ah, sério? Sério. Quem você acha a mulher mais linda do mundo? E qual é o seu tipo de garota? Tá. A mulher mais linda do mundo é Jennifer, sei lá o quê. Ela... Tem umas 15. Jennifer. Esqueci o nome. É Jennifer Aniston? É que ela já fez... Ela faz comédia. Sim. É tipo uma comédia romântica. Ela, pra mim, é linda. Ela fazia Friends, né? Isso, ela mesmo. Ela. Isso. Sério? Aham. Sério. Eu acho ela linda. Assim, tudo. Personalidade, jeito, os papéis que ela faz. E, pra mim, o meu tipo de mulher, pô, eu acho que tem que ser uma pessoa... Normal. É com esse tratão de sapatão, tudo meio descompensado da cabeça. É meio complicado mesmo. É real, né? Mas eu acho que, pra mim, a mulher, ela tem que ter um bom diálogo, assim. Tem que saber conversar de tudo, sabe? Tem que ter humor. E aparência, eu gosto de morena. Você fala da Jennifer Aniston. Mas eu gosto de morena. Faz todo sentido. Eu gosto da personalidade dela, assim. Eu acho ela bonita. E ela é uma pessoa que, é, tem um tom de pele, assim, um cabelo. Não é tom loiro, assim, sei lá, uma coisa. Ela é super inteligente e uma excelente atriz. E, pra terminar, uma frase, um ditado, uma parte de uma música que você goste, que seja importante pra você. Só agradece a esse dia que foi dado, agradece. É uma música. Obrigada, então. Ok, tudo bom. Mais sucesso ainda pro canal, que cresça ainda mais. Eu acho real, muito importante. Acho que é de igual pra igual aqui. Você vai disparar, você vai ver, mas não. Não, vai. Vai, eu sei que vai. Tomara que sim. Todos nós. Todos os canais. Todas as mulheres. Legal essa união, cara. Eu acho que tem que ter união, assim, carioca e paulista. Eu também acho. Ainda mais agora, estamos gravando no mês da visibilidade. Visibilidade lésbica. Gente, ó, acabei de lançar um vídeo lá no canal, que é da visibilidade lésbica, que eu gravei nesse espaço. Legal. Então é isso, amores. Compartilhem, curtam, comentem. Vai lá no canal do Grilada, se você não conhece, que é muito bacana. Segue a gente no Instagram, vou deixar os links também. Até semana que vem. Um beijo grande.